Olá, queridos patriotas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, trazemos uma notícia surpreendente que promete mudar os rumos da política no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, que parecia estar com a vitória garantida em uma importante batalha, sofreu uma dura derrota. Fiquem conosco para entender todos os detalhes dessa reviravolta impressionante que pegou todos de surpresa. Para entrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos... A gente não esqueça de se inscrever ou de conferir a sua inscrição, estamos cada vez mais perto de 3 milhões e, ao final, não esqueça do gostei ou não gostei. Bom, gente, o TCU mudou uma decisão, deu 8 a 3, 8 a 3 não, 5 a 3 a votação. Mudou uma decisão dizendo que o Lula não precisa devolver o cartier avaliado em 60 mil que ele recebeu do presidente francês em 2005, que é presente personalíssimo. O Estado brasileiro não tem impulso para usar relógio. Havia um entendimento, porque não há lei a respeito. O Congresso nunca legislou a respeito de presentes e de presidentes da República. Então, o TCU tinha decidido que se for algo muito caro, de muito valor, aí é diferente. Mas agora decidiu que não é diferente. É personalíssimo, pronto. Lula não precisa devolver o cartier. Houve até um voto entre os três contrários, exigindo que ele devolvesse também um Piaget avaliado em 80 mil, só que ninguém sabe se ele recebeu de presente. E aí ficou o Piaget no curso dele, que apareceu em foto, hein? O que é que significa? Que cessa tudo o quanto se cantava sobre Bolsonaro e Michele. Bolsonaro ganhou uma caneta personalíssima. Ganhou relógio, personalíssimo. A Michele ganhou um par de brinco, personalíssimo. E um colar, personalíssimo. O Estado não tem orelha, pescoço, pulso. Ah, sim, tem um anel também. Não tem dedo para usar anel. Personalíssimos. A defesa da família acusada de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo protocolou um novo pedido de acesso aos vídeos originais do aeroporto de Roma enviados pelas autoridades italianas. A solicitação considera que as imagens foram manipuladas por agentes da Polícia Federal em vez de peritos oficiais. Os três integrantes da família Mantovani foram indiciados por calúnia e difamação depois de serem acusados de xingar Alexandre de Moraes de bandido comunista e comprado em julho do ano passado. Alexandre, a gente até exibe na tela, enquanto o Pioto comentava, essa informação que está registrada, publicada no site revistoeste.com, defesa de família acusada de hostilizar Moraes, afirma que PF manipulou imagens e, Alexandre, rapidamente, deixa eu só trazer aqui um trecho dessa petição da defesa da família Mantovani que diz o seguinte, aspas, com a devida vênia, sua excelência, o delegado da PF em inusual novo relatório, ou seja, temos um inquérito com dois relatórios, surpreendeu e extrapolou em muito os limites do trabalho investigatório, fazendo ilações assertivas absolutamente subjetivas e decorrentes unicamente da sua interpretação pessoal de imagens que nem sequer possuem áudio. Inclusive, é muito provável que nem ele mesmo tenha assistido a íntegra das imagens, uma vez que estas ficaram acauteladas em cartório, trancadas às sete chaves, fecho aspas aqui para o advogado da família Mantovani nesta petição, Alexandre. Pois é, o Piotr levanta o caso aí, né, que a gente fica falando da Venezuela, podendo olhar para cá, né. No meu artigo desta semana na revista Oeste, eu lembro que os nossos pracinhas foram lutar na Itália para derrubar duas ditaduras e chegaram de volta ao Rio que foram recebidas por um ditador. É a repetição da história. Mas olha só, lá na Itália, na polícia, no serviço de informações, ninguém está dando bola para isso. Estão achando ridículo que a gente tenha dado importância para um bate-boca no aeroporto. E o ridículo é a coisa que mais castiga. Lá no teatro romano se dizia castigat, ridendo castigat mores, é rindo, é satirizando, é criticando, que a gente faz a crítica. E eles estão lá achando graça. É mais um vexame que fica parecendo para eles uma vendeta, na verdade. Por que não liberar as imagens? Para mostrar para o público brasileiro o que foi que aconteceu. Foi um bate-boca de manifestantes também. O próprio ministro Alexandre de Moraes, certa vez, falou nisso. Quem não quiser ser satirizado, ridicularizado, criticado, que não se meta na vida pública. São autoridades públicas a serviço do público. O público é o patrão. É assim que funciona uma nação. Uma nação organiza o Estado para que o Estado preste serviços para a nação. A nação é o povo. É assim na democracia. E o homem público, como é servidor do público, ele está sujeito a tudo isso. Há crítica, há fúria até, desde que não haja calúnia, injúria, difamação. Agora, palavrório. Muitos advogados já me esclareceram sobre, por exemplo, uma coisa que toda hora aparecia. Ameaçou. O que é ameaça realmente? Muitas vezes é uma interjeição. Não é uma ameaça que o sujeito comprovou que ele poderia realizar aquilo que está prometendo fazer. Mas aí o sujeito vai para a prisão, tem tolido o seu direito de defesa e não passa pelo devido processo legal. Não tem democracia se não se obedece à Constituição. A gente está vendo isso lá, com o Maduro, quando não se segue a vontade do povo. Na democracia o povo é soberano. Eu lembro aí no meu artigo do Artigas, lá no Uruguai, as crianças estudam isso na escola. Ele diz, a minha autoridade vem de vocês e cessa quando vocês cessarem de me transferir o poder. Isso é democracia. Ana, quero ouvi-la aí, nesse caso, mais um desdobramento desse episódio aí do aeroporto de Roma. A defesa pede, que é a cópia da imagem, do vídeo, que por sinal não tem áudio. Ana, isso tem que deixar bem claro. São só imagens do que ocorreu há um ano atrás em Roma. Paula, meus parceiros já exploraram tão bem o assunto e já retrataram exatamente o que acontece, que a única coisa que eu tenho a acrescentar é que já já a ditadura da Venezuela alcança o Brasil.